A quarta concorrente desta noite é a música Isadora Nassiranda de Vernon Pitu E quem vai interpretar é o grupo A Relia A Relia A Relia A Relia Pra ver que na mina não se ira andar Depois do peço, com a boneca e tem escola Não entra e cola o alfabeto até fora Papel e tinta pra pintar o nome dela Será se ela já tá pronta pra pensar A ciranda pra mina, a menina Pra mina, a menina, vou se ira andar A lua é cheia e a noite é de festa Por essa festa vejo o brilho em seu olhar Toca bonito que ela vai entrar na roda E agora a Isa adora, adora a ciranda Uma ciranda pra mina, a menina Pra mina, a menina, vou se ira andar Uma ciranda pra mina, a menina Pra mina, a menina, vou se ira andar Uma ciranda pra mina, a menina Pra mina, a menina, vou se ira andar Uma ciranda pra mina, a menina E agora a Isa, adora, adora a ciranda Oh, 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 oh E agora a Isa, adora a ciranda Pra mina, a menina, vou se ira andar A minha, a menina, vou se ira andar Foi a Relia com a música Isadora Nassiranda, a quarta concorrente aqui do sétimo MPB.